A Casa Relvas trabalha com a Mercadona desde 2018. É uma empresa familiar situada no Alentejo que se dedica à produção de vinhos. Transforma uvas de cerca de 350 hectares de vinha, todas elas no Alentejo, uma região muito marcada pelo sol, que vai trazer aos vinhos um caráter muito especial, um caráter intenso, aromaticamente, mas por outro lado uma suavidade enorme, um nível do gosto que faz com que o Alentejo seja uma das regiões preferidas dos portugueses. Trabalhar com a Mercadona é sustentabilidade de negócio ao longo dos anos, mas também trabalhar com uma empresa que conhece o setor e que sabe o que é o dia-a-dia e as dificuldades e as virtudes do agricultor. A relação com a Mercadona é uma relação de continuidade, uma relação que tem crescido à medida que a Mercadona também tem crescido em Portugal e tem crescido também na forma como ano após ano temos lançado vinhos de grande qualidade em conjunto.